Fala pessoal, beleza? Lázaro aqui para mais um conteúdo de FIFA 20, trazendo para você todas as novidades do segundo dia do evento TOTS dentro do Ultimate Team. E o grande destaque desse vídeo foram os valores pelos quais nós conseguimos comprar cartas ontem. Eu vou mostrar para você que assim como nós prevemos durante toda a semana, ontem à tarde foi sem nenhuma sombra de dúvidas o melhor momento para você comprar cartas dentro do Ultimate Team. Beleza? Para você que é novo por aqui, aproveita para se inscrever. Se não quiser perder o nosso conteúdo, ativa as notificações e se você gostar desse vídeo já sabe, né? Deixa aquele like para fortalecer, porque ajuda demais no desenvolvimento do canal. Então, bora lá para o conteúdo. Eu vou mostrar também as novidades que tivemos hoje no Ultimate Team. Começando aqui, deixe-me ver como está a nossa configuração, ok? Começando aqui, pelo Ultimate Team dentro do nosso console, nós tivemos como novo o objetivo ali do Laporte. Então assim, é uma carta muito boa. São quatro objetivos. São um pouco chatos, mas vale muito a pena fazer. Principalmente para você que está precisando de um bom zagueiro no seu time. Essa carta do Laporte, ela não é perfeita, mas é sim uma carta boa que vai ser utilizada aí com certeza em muitos times do Ultimate Team. Beleza? Deixa eu mostrar mais aqui. Tem alguns objetivos que a gente já fez, né? Já fizemos aqui um dos icons. É a minha prioridade nesse momento. Fizemos aqui um do Turan. Conseguimos aqui algum progresso nas temporadas, né? Chegamos ali... Acho que é só o primeiro. Não, nós chegamos lá no quarto nível, quase no quinto nível. E voltando aqui, né? O nosso elenco está daquele jeito. Não, perdão. Esse é o elenco que eu vou disputar ali para fazer os objetivos da Liga Francesa. O nosso time, você já sabe, que é aquele time dos sonhos lá. E aqui vendemos algumas cartas, né? Listamos outras. E olha isso, galera. Presta atenção. Olha essa carta do Werner. A carta de overall 83 do Werner, eu comprei, ó, há muito tempo atrás. E, mano, eu sou extremamente pirracento. Eu falei que eu não tomaria prejuízo com essa carta e não tomei. Eu paguei, na época, por ela, 4.400 coins. Mais ou menos por aí. E olha só, todas elas eu vendi por 10 mil. Por quê? Como o Werner, a carta 83, não sai mais em pacotes, a galera acaba confundindo e comprando a carta errada, tá? Eu tinha uns 30 para poder vender. Deixa eu ver quantos que ainda não restam. Será que acabou? Eu acho que não. Acho que ainda deve ter algum. É, galera. Acabou. Acabou. Aqueles ali foram os últimos. Então, foi um trade errado que eu fiz muito tempo atrás, porém, agora, esse trade deu certo. Vamos ver quantas... como que tá ali o placar de líderes? Quantos milhões que a gente tem? Creio que ainda esteja ali na casa das 20 milhões de coins. 20.688.000. Praticamente todos os dias sobe. Nem que seja um pouquinho, mas sobe, tá? Saindo aqui da nossa conta, eu vou para o Ultimate Team, eu vou para o Futibim, para o Futibim. E eu vou aqui aonde nós temos os DMEs de hoje, tá? Os DMEs de hoje, galera, não são DMEs muito bons, tá? Seguindo aquela linha de raciocínio que nós já havíamos citado anteriormente. Cara, se você é novo por aqui, se você não pegou as dicas de trade que a gente passou nos outros vídeos, eu aconselho que você faça como algumas pessoas, tá? Que assistem o nosso canal. Você pegue papel e caneta e comece a anotar as nossas dicas. Por quê? Mano, faz muita diferença. Depois que acabar esse vídeo, você já não vai lembrar de mais nada, cara. Você vai começar a jogar WL, o servidor vai cair, você vai ficar puto, você não vai nem lembrar mais de trade. Então, por isso que é muito importante você anotar. Eu venho frisando, né, há algum tempo, que no início dos TOTS seria um ótimo momento para você fazer investimentos. E foi o que aconteceu ontem e eu vou provar para você agora, tá bom? Então, aguenta a mão um minutinho aí. E aí, vem e manda esses DMEs. Olha, esse DME aqui, ele pede... Eu vou abrir para a gente poder conseguir estanar um pouco melhor o nosso vídeo. Então, olha só. Ele pede ouro raro? Ele pede ouro raro? Não. Ele pede um overall 79. Então, assim, ontem eu falei, no vídeo de ontem eu falei para o pessoal, ouro raro, ouro não raro, mano. Pode comprar à vontade, porque vão estar passando por preços baixos, tá? Então, a IEI, logo no outro dia, já manda um DME que valoriza essas cartas e a galera já está vendendo. Além disso, ela mandou um outro DME que é interessante também. Não pela carta em si. A carta em si não é boa, mas pelo valor que ela mandou. Para você fazer essa carta aqui, é um elenco de overall 85. Vale a pena? Não. Não vale a pena. Pelo menos para a maioria das pessoas, não vale a pena. Mas preste atenção. Preste atenção. Olha só. Ela pede um jogador da Inglaterra. Pede um jogador informe. Pode ser informe ou pode ser informe moments. Então, a gente já começa a enxergar o que ela pedirá nos próximos DMEs. Em termos de overall e também em termos do tipo de carta. A carta desse Olié Wix aí é uma carta de overall 90. Então, a IEI já começa a aumentar o overall das cartas de DMEs também. Ontem veio um e-card de overall 90. Beleza? Então, sim. O mercado vai subir um pouco. Não acredito que isso ocupa muito ao ponto de dar para você vender as cartas que você comprou ontem com uma boa margem de lucro. Mas você já começa a perceber que a nossa estratégia está dando muito certo. Assim como deu muito certo ontem, após o lançamento dos TOTS. Hoje já começa a se desenhar para que no dia da garantia você lucre bastante. Agora, galera, deixa eu mostrar para vocês aqui, dentro do grupo do FUT Trade Milionário. Olha só. Ontem, durante a live, eu falei bastante sobre o que pegar, o que não pegar. E até havia falado na sexta-feira para a galera. Ontem, olha só, Carvajal. O Guilherme pegou o Carvajal por 6.200 coins. Chuta por quanto o Carvajal está hoje, irmão? Olha essa outra carta do Carvajal. 3.300. Hoje, as cartas mais baratas do Carvajal. 13.000. Mais barata quando você achar. 13.000, tá bom? Continuando descendo aqui, tem muita coisa para a gente poder ver, tá? Como o grupo é muito dinâmico, eu não vou dar ênfase a tudo, tá? Esse soco ali, por... cadê? Por 700 coins. Esse soco estava bem mais caro do que isso, ó. 600, 700, 1.200, 2.000. Não sei se foi um bom negócio aqui por 2.000. Mas, o próprio Rafael fala que está muito feliz. Continuando aqui, vamos lá. Aqui, ó. Aqui o Rafael comprou tantas cartas que ele tomou até um bando temporário da EA. Aqui, ó. O Vinícius ficou com apenas 23 moedas em caixa. O Guilherme ficou com apenas 2 moedas em caixa. Ou seja, investindo tudo, ó. Bruno Fernandes. O Diogo Sobrinho, lá de Portugal, comprou por 7.000 coins. Então, aproveitou bem, tá? Essa carta ali, brincando, brincando. Ela vale 15.000. Calma, que ainda tem mais. Aqui é um vídeo, eu não vou colocar. Mas, o Jorginho, o brother, ele pegou abaixo de 1.000. Esse aqui tirou o Courtois. O pessoal do grupo aí, já no colinho. Ó, aí chegamos aqui no trade do Lucas Gelmini. Iago Aspas, por 4.500, 4.500, 3.500. Tem mais cartas aqui. E ele ainda pergunta, mano, será que deu bom? Cara, deu muito bom. Porque essa carta do Iago Aspas, brincando, brincando. É 13.000 quando vier algum DME. Beleza? 13.000. Vamos lá. Vamos ver se ainda tem mais alguma coisa interessante. Mais Iago Aspas, esse daqui pegou caro, ó. 7.900, porém, esse daqui já pegou por 1.700 coins. Então, muito, muito barato. A guardia que eu acho que vendeu, é, ele vendeu, né? Pegou por 500 coins, vendeu por 1.500. Os ouro não raro. Quem tinha poucas coins que investiu nos ouro não raro, lucrou muito de ontem pra hoje. Porque subiu bastante, tá? Calma que tem mais. Relaxa que tem mais, galera. Tiraram algumas cartas bozas. Ó, mais Iago Aspas, ó. Iago Aspas, por 7.600, 6.1200, Fabian por 1.000. Aí tem um videozinho aqui, ó. Tem mais trade aqui também. Iago Aspas, acho que é o mesmo, né? Acho que é o mesmo. Por 850, cara. Não, 7.500, 7.500, 7.500. 7.900. Luiz Alberto, esse daqui eu vou até ampliar a imagem, tá? O Luiz Alberto, por 2.000, por 2.000, por 2.500. Luiz Alberto é uma carta extraordinária para trade. Ver se tem mais alguma coisa. Mano, esse grupo ele é extrema. Mano, e eu ainda estou no dia de ontem, tá? Estou lá no dia de ontem. E a galera perguntando e tal. Vou esperar só. Ah, virou a noite, virou a noite. Vou finalizar por aqui. Porque a partir daí, já começa a ficar bom para vender. Porque a galera pegou muito barato, tá? Então, assim, eu vou abrir um parênteses aqui. Porque muitas pessoas não conhecem o que é o foot trade milionário. Fica me perguntando. Então, assim, um jabá bem rápido. Mano, o foot trade milionário, ele é um curso completo que vai ensinar você a fazer os seus próprios trades sem precisar ficar dependendo de grupo de WhatsApp ou canal no YouTube. Não que isso não seja bom, tá? Não é isso. Isso é bom também. Mas, quando você tem o conhecimento, você pode se antecipar aos outros conteúdos e você vai conseguir fazer uma análise muito, muito melhor do mercado. Temos o grupo no WhatsApp? Sim, mas o grupo no WhatsApp é um bônus e serve principalmente para você ficar por dentro do mercado, tá bom? Então, feito o jabá, finalizado, show de bola. Para você conhecer o foot trade milionário, links aqui no card ou então lá na descrição. Lembrando que também terá aquele link do nosso grupo exclusivo e fechado no WhatsApp. Lembrando que é um grupo somente, os administradores postam, ok? E lá você vai receber principalmente notificações dos vídeos que a gente postar no YouTube. E por que eu mostrei, galera, o resultado da galera do foot trade milionário? Porque muitas pessoas, assim, têm dúvidas do que fazer, como fazer. Só que essas pessoas que têm dúvidas, com certeza, ou são novas aqui no canal, ou assistem o conteúdo, mas não focam nas dicas. E isso é muito perigoso. Por quê? Igual eu falei, se você não anota, a tendência de você esquecer e deixar para lá é muito grande. Então, a diferença entre você montar um time multimilionário e você simplesmente não conseguir fazer trade, que infelizmente é o que acontece com a maioria das pessoas, Mano, é só isso. É só você estudar, realmente colocar em prática e fazer acontecer. Definitivamente o trade no Ultimate Team, principalmente com as mídias sociais hoje em dia, não existe mais segredo. O que existe é a estratégia certa para que você coloque em prática do momento certo, beleza? Lázaro, então vocês compraram essas cartas aí por preço de banana. E agora, o que vai acontecer? A tendência é que sábado, às 16h, às 15h, essas cartas passem muito baratas também, tá? No domingo, às 15h também. E aí, se não me engano, galera, na segunda-feira ou na terça, aí eu não sei, não me recordo da data lá no FIFA 39, virá o DME de garantia TOTS, envolvendo ali os TOTS daquela semana. Então, assim, você vai conseguir comprar antes desse DME, às 15h, você vai conseguir comprar cartas por um preço muito barato. E o ideal é que você venda durante essa garantia TOTS. Eu não sei, tá, por quanto que vai sair essa garantia TOTS, e aí ele vai pedir o overall 87, 86, 85 ou 84. Confesso que não faço a menor ideia, mas você tem que estar preparado, porque como a gente mostrou ali, pelo simples fato da oscilação do mercado, você vai conseguir lucrar 50, 80, 100 ou até mais, em termos de porcentagem, em cima de cada carta que você conseguir comprar, aproveitando esse momento do mercado, beleza? Lázaro, quais cartas eu compro? Ó, vamos lá, FUTBI, bons e baratos, tá? Então, assim, você pode investir em overall 83, pode sim. Você pode investir em overall 84, você pode investir em overall 85. Vamos apenas fazer uma análise aqui, vou pegar uma cartinha mais fácil, que é a cartinha do PISI, porém, vou pegar a versão ouro, tá? A versão ouro da cartinha do PISI. Então, olha só, você vai fazer o quê? Você vai fazer uma análise. Então, pô, o PISI está saindo agora por 2.700, 2.500, 2.700, por quanto que eu consigo comprar essa carta? Será que eu consigo por 2.000? Será que eu consigo por 1.800? Então, você vai ter que testar o mercado, tá? Não tem um preço que eu vou te falar, porque imagina se eu falo para a galera, galera, pega o Iago aspas por 7.000, que no meu ponto de vista já é um ótimo resultado. A galera ia lá, ia comprar por 7.000, e aqueles que passaram lá por 1.600, 2.000, 3.000, 4.000 coins, eles não iriam pegar. Já entende como que é importante você fazer os seus testes e realmente testar o mercado na hora que você estiver comprando? Mano, não aceite fórmulas prontas, porque você pode ganhar muito mais se você testar o mercado, tá bom? Lázaro, agora por quanto que eu vou vender essa carta? Depende. Talvez você vai conseguir ter 100% de margem de lucro e já compense vender nos próximos dias. Talvez você vai querer esperar um pouquinho mais. Não acredite que essa carta vai bater tão facilmente esses valores aqui, tá? De 6.000, 7.000 coins. Porque olha só, ela bateu aqui, ela bateu muito alto, mas olha o tempo que ela demorou para valorizar de novo. Tá vendo? Então você tem que ter esse feeling. Você tem que analisar a hora de vender aceitando uma margem de lucro. E aí, para a gente finalizar, o mais inteligente é você pegar as cartas e não ficar com elas muito tempo. Pegou? Viu que vai dar margem de lucro? Solta, vende. E aí você vai fazendo isso constantemente. Você vai poder fazer isso, se não todos os dias, mano, quase todos os TOTs. Porque teremos, principalmente quando saírem os TOTs melhores, de ligas maiores, teremos uma enxurrada ainda maior de PECs no mercado. Então, com isso, não importa o DME que a EA vai mandar. Não importa. Ela não vai conseguir segurar o mercado. O mercado vai ter essa oscilação, principalmente das 15 às 17 horas da tarde, horário de Brasília. Se você estiver em outro país, adapte-se o horário aí, tá bom? Então, o conteúdo que eu tinha para compartilhar com você é esse. Espero que você tenha entendido. Espero que você tenha anotado. Faça aí, mano, aquela listinha com aquelas cartas que constantemente a gente mostra aqui nos nossos vídeos para você ir monitorando elas e ir analisando o melhor momento para comprá-las. Beleza? Vou ficando por aqui. Até o nosso próximo conteúdo. Um forte abraço. Tchau. Fui!